O acordo de cooperação técnica celebrado entre o STJ e a AGU completa dois anos. Nesse período, mais de 620 mil processos deixaram de ser enviados ao Tribunal da Cidadania. A economia de tempo e de recursos públicos tem sido possível graças à ajuda da inteligência artificial. Este programa, desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, reúne informações sobre processos e mostra qual a chance de sucesso no tribunal. Os dados são entregues à Advocacia Geral da União, um dos maiores litigantes do STJ. O STJ vem conseguindo diminuir a sua demanda processual por meio das tratativas que foram encaminhadas com a AGU, por meio desse trabalho de inteligência de dados e de fomento à dejudicialização. E a AGU, por sua vez, está buscando uma atuação mais eficiente, reduzindo a quantidade de processos que tinham desfecho desfavorável aqui. A Secretaria Judiciária e o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal são os responsáveis pelo acompanhamento dos dados. Os números são enviados e analisados de forma minuciosa pelas três procuradorias da AGU. O painel mostra, por exemplo, que no caso dos arespes do INSS, que tratam de aposentadoria por idade, a chance de sucesso aqui no STJ é de 2,48%. Desde 2019, foram 1.219 decisões desfavoráveis e apenas 31 decisões favoráveis. Com isso, a AGU homologou 253 desistências. Sabendo qual a possibilidade de vencer ou perder o processo, em dois anos, a AGU deixou de enviar para o STJ mais de 620 mil recursos por meio de desistência, não interposição ou celebração de acordo. A parceria firmada entre os dois órgãos tem como base quatro pilares. A jurimetria, que é a análise estatística e de inteligência aplicada à gestão judiciária, prevendo o resultado dos julgamentos. O princípio da cooperação com o compromisso da AGU de diminuir o índice de litigiosidade no STJ. A dejudicialização, que tem como objetivo reduzir o número de processos em tramitação e o fortalecimento da gestão de precedentes, que ajuda o tribunal a identificar processos com idêntica questão de direito. Os procuradores da AGU nos indicaram 54 temas ao longo desses dois anos, dentre os quais 37 viraram controvérsias. Desses 37, 16 já foram afetados, se tornaram temas repetitivos, e 5 deles já foram julgados ao longo desses dois anos. Os precedentes qualificados geram efeito vinculante nas instâncias ordinárias. Isso significa que a decisão tomada pelos ministros sobre determinado tema será seguida pelos juízes, evitando que novos processos cheguem ao STJ. Segundo a assessora-chefe do NUJEPNAC, o acordo de cooperação serviu de exemplo para novas parcerias. Nós firmamos o termo de cooperação técnica com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e com a Procuradoria do Distrito Federal. E estamos em negociações, em tratativas, já na fase final, prestes a assinar o termo, com as defensorias estaduais.